e fala galerinha do youtube trazendo mais um vídeo para o canal dessa vez com destroz raio com manta tá galera e não esqueça de deixar seu like se inscrever no meu canal ativar o sininho de notificação e deixar o comentário tá pessoal oi 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 Amém. Pisou no esterco. Esterco de vaca. Caracé, we identify the dominant life forms on this world, those lactating bovoins are likely candidates. Surely you don't mean those foul smelling gas doorbells being on the fence. Yes, I'm afraid I do. But they're covered in nipples. Now, Cryptosporidium. Tem que ser o game de agente, gente, tá? Esse game meio que traz um pouquinho, gente, né, tá, galera? Espera aí, tá, galera? Eu vou me ocupar agora. Eu vou te dar uma distração, porque eu vou te dar uma distração. They eat with their mouths? Uh, I think I'm going to be violently ill. Attention, Earth creatures. This planet is now part of the Furon Empire. Your benevolent masters welcome you. At this time, we wish to abduct you for the purpose of scientific research. The procedure will be protracted and invasive. Do you have any objections? Earth creature, I am addressing you. Respond or be vaporized. I don't care how many stomachs you have. I don't have time for this. We have to attack the astounding power of psychopaths. The astounding power of psychopaths. Targeted a creature that lifted into the sky. Use BK to finish all of the blighter, blighter. Let's go to the ground. 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 I will kill all these creatures. Pegar um feno aqui, gente. E jogar em cima da vaca. Toma essa. E vai lá pro... A vaca quer ir correr, mas não vão fugir, não. A vaca caiu até no lagozinho. Esse aqui é o senhor fazendeiro. Os gráficos ficaram bem legais. Você se lembra quando esse jogo era de 2015, né? Agora de 2020 ficaram bem legais. Isso parece um trabalho para o Zapo-Matic. Frie o meu pai! Frie o meu pai! Extracte e coloque a cor do cérebro do que está faltando do engenheiro agrícola. Você pode consumir a cor do cérebro e coloque o Fulon, querido? Isso daqui é a senhora, gente. Ela ficou com medo, gente. Não souberto. Espera aí, gente. De novo. Estava ocupado, tá, pessoal? De novo. Estava desocupado. Estava desocupado. Não, não é ocupado, ocupado não. Não, ocupado, ocupado, ocupado. É, muita pessoa, muita gente. Mata, mata, mata. Ela não morre fácil, não. Até a galinha. A senhorazinha arrimou a polícia. Então, que medo que ela escute. De novo, Ms. Turnipseed. De novo. E got a call de Farmer Dixon a outro lado de State Road. Diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz. Lil Green Spaceman? O que é isso? A novo silo? A micro! Agora a gente pode usar o nosso jato. Parece que é de pifa, gente. Tem que matar agora ele. Olha a mulher que não correu. A gente nem matou a mulher, eu nem matei. Tem que matar ele. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá, galera? Deixa só um pouquinho aqui, mas eu vou encerrar o vídeo, tá, pessoal? Tudo vai pegar fogo. Estrui a casa dele de tu, Geno. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.